Urgente! Saiu agora! Diretoria surpreende e atende pedido da torcida. Continua no vídeo para mais informações e deixe o like se você sempre foi torcedor da Cobra Coral. Vamos à notícia agora. O pedido da torcida foi atendido. O treinador Felipe Conceição não é mais treinador do Santa Cruz. O Santa Cruz perdeu para o Campinense por 2 a 0 e o treinador foi demitido no vestiário. Agora, temos que torcer para que o novo treinador contratado seja competente o suficiente para salvar o Santa Cruz dessa situação vexatória que o time se encontra. Todos nós sabemos o quanto o Santa é grande e não merece passar por isso, merecemos um treinador competente que faça o mínimo, vença os jogos, que cá entre nós, não são os mais competitivos do mundo, visto que o Santa está na Série D. Antes de continuarmos, inscreva-se e ative as notificações porque dessa forma o YouTube sempre vai lhe entregar as últimas notícias do Santa Cruz. Diante dessa decisão rápido, o coordenador Zé Teodoro falou com a imprensa e explicou a decisão da diretoria de demitir Felipe Conceição. A gente ficou preocupado, desempenho, e é preciso tomar uma decisão na hora de que ainda se pode fazer. Temos dois jogos para buscar a reabilitação. E também trabalhar o emocional e autoestima. Foi uma decisão da diretoria e vamos agora trabalhar um novo nome, que tope o desafio, afirmou Zé Teodoro. E aí, torcedor da Cobra Coral, o que você achou da demissão de Felipe? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, assista os outros vídeos e fique atento porque iremos trazer novas notícias do Santa Cruz a qualquer momento.